Música Vestejos, aplausos, cumplicidades e zero distanciamento social. Foi desta forma que os americanos festejaram a vitória do recém-eleito presidente Joe Biden. Mas, à entrada da primeira semana pós-eleição presidencial no país, paira todo um nevoeiro de incertezas sobre a Casa Branca. É que, depois do voto popular, os membros do Colégio Eleitoral comprometem-se a votar no candidato que venceu no Estado, mas não há previsões constitucionais ou peça de legislação federal que vincula os eleitores a votarem segundo os resultados do voto popular nos respectivos Estados. Donald Trump sabe bem disso e talvez por essa razão tenha partilhado no Twitter, esta madrugada, várias publicações que levantam a hipótese de os membros do Colégio Eleitoral não seguirem a tradição de votarem no candidato que venceu no Estado. Embora não haja qualquer sinal de fraude, Trump insiste e também no Twitter partilhou vídeos onde são levantadas várias dúvidas sobre a forma como decorreu a contagem de votos. Além disso, Trump e a família continuam a pedir dinheiro aos apoiantes para ajudar nos esforços destinados a inverter o resultado das eleições. Já Joe Biden segue indiferente às provocações e começou já esta segunda-feira a mostrar que as promessas feitas na campanha eleitoral não foram em vão. Biden anunciou a criação de uma equipa com 12 membros para elaborar um plano de ataque à pandemia no país. Esta task force será composta por cientistas e especialistas em várias áreas. Obrigado por assistir.